Fala galera, beleza? Tá falando? Hoje eu vou trazer um vídeo de Craft Ó Colocar aqui ó Eu vou mostrar Aqui o nome do jogo Craft Craft Fiting Com G Ambe Alguma coisa assim É Tô sabendo ler esse nome Vou trazer série dele Né? Se vocês quiserem pausa o vídeo, né? Volto, né? Então Eu vou trazer uma série de sobrevivência dele Vou criar um novo mundo, né? Bom, se eu achar uma vila Normal, ó Depois, gente Eu posso fazer uma série de difícil Agora eu vou colocar normal Sobrevivência Criar Depois eu faço uma série de difícil Pra dificultar mais a série Agora eu não sei o que é pacífico Não sei Mas vou ter certeza que é pacífico Eu acho que é pacífico O que é pacífico Eu acho que é pacífico Beleza! Beleza! Estamos! Não tem um dia todo A galera quer ver Também já não tem vida Me acabei Pronto gente, eu estou aqui na terra de inscrivencia Primeira coisa que a gente faz no Minecraft Ou em qualquer coisa parecida com o Minecraft ou Cop A gente sempre pega madeira primeiro Pra fazer uma casa Mas gente, comenta aí que você quer ir no modo aventura Se você não quiser Aí a gente não faz Mas se você quiser Desculpa gente, é casa Se você não quer, comente não Se você quiser, comente Hashtag Não quer tu falar aí Miminho fala sozinho Eu estou gravando meu canal Você que é doido Eu estou gravando meu canal Você não sabe o que é isso Se você não quiser, comente hashtag não Bora Tá bom mãe, tá bom Pegar muito madeira Pra fazer uma casa Para mim Parma Tá bom! Tá bom! De novo! Tá bom, mãe! Chega! Tá bom, mãe! Chega! Tá bom! Agora bora continuar, né? Ai! Ai! Socorro! Socorro! Quem me ajuda? Socorro! Saber? Vou enfrentar! Eu sou corajoso! Au! Toma! Tá morrendo, né? Corre! Que desce! Ai! Socorro! Socorro! Corre! 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 Coloca aqui! Corre, negado! Deve... Que já fui embora, eu acho! Que já fui embora, eu acho! É aqui! Tava aqui! Ah! Sei lá! Minha roça! Acho que dá pra costurar uma roça, né? Coloca... Bem aqui, ó! Pra ver minha vida, né, Wolf? Tava aqui! Tava aqui pro meu ouvido! E meu roça! Se eu não... Um... Dois... Três... Quatro! Um... Dois... Três... Quatro! Quatro! Um... Dois... Três... Quatro! Qualquer coisa, gente, a gente constrói uma casa, depois uma mansão. Mas se a gente perder, a gente tem que construir uma cabana, uma casa, depois uma mansão de novo, né? Que eu que não sou manjo, não. Pode me perder. Eu tava, velho. Por causa desse esqueleto, eu me perdi. Vou pegar mais, né? Na verdade, eu tô madeira. Tá anoitecendo, né? Daqui é só o começo, é só uma cabana mesmo. Uma cabana normal, depois vai evoluir pra uma casa, né? Depois vai evoluir, não. Vai evoluir até uma casa mesmo. Tomar uma mansão, não vai dar pra conseguir não, meu Deus. Aí, tem que ser muito criativo mesmo. É doido. Mansão. Tu tá louco? Tu é louco, velho. Mansão. Tu é doido. Minus. Telo louco. Vai precisar de ser quanto o bloco de tela nem o que tem. Né? Pelo menos uns 10 blocos. Isso é muita coisa. Mas não vai dar pra conseguir não, não. Vai dar não. Vai demorar uns... 10 mil anos, né? É. Não quero muito bloco. Ai! Socorro. Vai rápido. Vai rápido. Vai rápido. Tá acontecendo. 40 blocos tá ótimo. Agora socorro. Vai logo. 40 blocos tá ótimo. Preciso de... umas coisas e tal. Então... vai pra dar não. Pega! O chinho já tá ótimo. Sei lá quanto. Tempo pegar uns... pelo menos uns 4. Tá logo! Socorro. 3... Corre... Corre,corre,corre,corre,corre,corre,corre. Eu acho que Parece, velho Deixa eu ver Tá bugado Quero Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não quero Meu Deus Primeira pessoa Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Valeu Falou E fui Falou E aí E aí E aí E aí Obrigado.